Ok Vireador salete de salete é Fragado dormindo Outra coisa, professor Abílio, é com relação a... Olha lá, senhor, olha o cara aqui apagadão, mano Nossa, ele tá até envergando, parceiro Ele tá quase caindo pra trás Mano, essas... Mano, essas... Nossa, essa sessão de câmara de vireador, velho Tem cada ouro, mano Até aqui na minha cidade tem de vez em quando Ao atendimento hoje dos segurados do FAP Eu já tenho ouvido, assim, algumas reclamações Ao atendimento Caralho, travadão, mano Não, ele não acordou não, né? Ninguém acordou ele? Pelo amor de Deus Tá lá o nosso dinheiro, galera Pra onde tá indo, né, velho Que maravilha Ele tá rezando, né, mano? É verdade, ele tá ali com a mocinha Debaixo